Daqui a pouco a criança está um pouquinho mais velha, ela começa a fazer questões, começa a perguntar, e faz pergunta perigosa, de papai, Jesus existiu mesmo? O grande erro que tem nessa fase, é você dizer para a criança, meu filho não duvide, não questione, a criança quando estiver questionando você, você não vai dizer para ela não pensar, se você diz para ela não duvidar, não questionar, você vai estar abafando algo que vai eclodir mais na frente, porque nós somos feitos para pensar, Jesus de Nazaré quando questionado, qual era o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento, toda a sua capacidade intelectual, Deus não quer que você entregue o coração a ele e deixe o seu cérebro do lado da fora da porta não irmão, conhecer a Deus intelectualmente, ter questões e buscar a solução delas, é um pressuposto lógico para você crescer em amor, então o que você vai fazer com essa criança? A criança chega, Jesus existiu por exemplo, você vai fazer o que com ela? Você vai torná-la uma especialista, na dúvida que ela traz para você, Jesus existiu? Meu filho, existiu, aí você se não tiver essa informação, procura a igreja, os lugares que tem essa informação, e você vai mostrar para ela, que existem por exemplo, 10 fontes não cristãs que falam da existência de Jesus, e 9 fontes não cristãs que falam por exemplo, da existência de Tibério César, que era o imperador da época, você vai mostrar para ela, que tem inúmeras fontes históricas, que apontam para a sua existência, você vai tornar ela um especialista, torne o seu filho um especialista, na dúvida que ele traz, até porque irmão, você tem dito por aí que Jesus é a verdade, não tem? Não tem dito? Como é que você está com medo de chegar a Jesus pelo intelecto, se ele é a verdade? Não tem dito? 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 Obrigado.